A parte do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo do canal, não me conheça, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Já quero mandar aquela parte do Senhor todo especial, meu pastor, presidente, pastor Jonias, presidente da Assembleia de Deus em Teolândia, assim também com os irmãos de Teolândia, a parte do Senhor para todos, viu? Mas nesse canal você vai contar muitos vídeos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical, à nossa famosa EBD. É isso aí, toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, na terça lição dos jovens, na quarta juvenis, na quinta dos adolescentes e na sexta-feira dos pré-adolescentes, viu? E se você é aquele professor que toda a sua hora tem que ter dinâmica, você está no canal certo, porque nós estamos postando vídeo tanto explicando a lição, quanto também de dinâmicas, viu? Tem vídeo que nós postamos quatro dinâmicas para uma lição só. É um sucesso para a glória do nome do Senhor de Salvador Jesus Cristo. Mas se você gostar, você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele comentário especial e não esqueça de deixar seu like, viu? Mas por que, pastor? Porque todas as vezes que você fizer isso, o YouTube vai estar divulgando esse canal para outras pessoas serem também edificadas, tá bom? Mas se demora nenhuma, vamos agora para a nossa aula. Se Deus assim, vamos lá para a nossa dinâmica de hoje, viu? Nós estamos aqui estudando a revista dos jovens, a lição de número 7, que traz por título Construindo tudo para a minha glória. Ou seja, nós estamos estudando que nós devemos atribuir a Deus toda a honra e toda a glória. E que Deus também não dá a sua glória a ninguém. Ou seja, precisamos ser grato a Deus e reconhecer o seu poder e a sua graça, que sempre temos ajudado a conquistar muitas coisas, tá bom? Pronto. Para essa dinâmica, logo após você fazer a introdução da sua aula, você falar acerca do título, da sua lição, a aula da lição já está disponível no nosso canal, viu? Está sensacional a explicação dela. Fique à vontade que você está assistindo. Mas para essa dinâmica, você vai precisar tão somente levar para a sua sala de aula um celular ou uma calculadora. Pronto. Ou um celular ou uma calculadora. Até porque você sabe que o celular tem calculadora, tá bom? Então, na verdade, você precisa de uma calculadora. Leve ela para a sua sala e deixe ela guardada. Logo após, você vai chamar, vai conversar com os alunos, vai introduzir o tema, falar da importância das atribuições a Deus toda a honra e toda a glória e assim por diante. Logo após, você fará a pergunta seguinte. Quem gosta de matemática aqui? Quem é que é bom de matemática? Eu não gosto, eu detesto matemática. Não, eu amo matemática, eu gosto de matemática. Pronto. Aí vai ter questionamento. Quem ama, quem não gosta e assim por diante. Mas logo após, você vai precisar escolher um aluno. De preferência, um aluno que goste de matemática e um aluno que diga que é bom de matemática. Escolha aquele aluno que diz que é bom de matemática e que gosta de matemática. Se não tiver nenhum, escolha aquele que queira vir participar, tá bom? Mas é bom que seja escolhido um aluno para que possa responder algumas questões de matemática. Logo após, vamos dizer que veio o João. O João veio pro bem, João, porque você aceitou o desafio de participar conosco, tá bom? Tá, pronto. Vou lhe fazer algumas perguntas e você vai responder. Mas pode ficar tranquilo que a pergunta é bastante fácil. Se ele responder assim na hora, por exemplo, João, quanto é 10 mais 10? 20, beleza. Quanto é 50 mais 50? 100. Ótimo, parabéns, você é inteligente, viu? E quanto é 2 vezes 5? 2 vezes 5 é 10, professora. Parabéns. A última pergunta agora. Quanto é 10 vezes 10? 10 vezes 10 é 100. Parabéns, João. Vou ser um mundo muito inteligente e muito capacitado. É ou não é, meu povo? João acertou ou não acertou? Não acertou. Mas também as perguntas foi fácil. Sempre tem esses alunos que gostam de participar dessa forma, né? Mas você fica tranquilo. É o seguinte, João, mas eu tenho o último desafio pra você. Eu espero que você acerte, tá bom? Tá, pronto. Aí agora, meu irmão, você vai fazer uma pergunta bem difícil. Na verdade, é uma pergunta impossível de ser respondida mentalmente. Por exemplo, você pode me perguntar, João, quanto é um número bem alto? Por exemplo, eu quero que eu coloquei, ó, 256.790 vezes 58.789. Ou seja, é uma conta bem difícil de ele responder. Aí ele vai dizer, não, não consigo não, é muito difícil. Essa pergunta é impossível de responder. Não tem como responder. Não, não. Aí você vai perguntar o seguinte, mas João, você quer a calculadora? Você quer auxílio da calculadora? Você quer que a calculadora possa sentar lhe ajudando? Sim, eu quero. Aí João vai pegar, vai responder a conta na calculadora e vai dar a resposta. É claro que ele vai, aí você vai perguntar, turma, gente, João acertou a conta? Acertou, parabéns. Mas por que ele acertou? Ah, ele só acertou por causa da calculadora. Olha, se não fosse a calculadora, João não tinha acertado? Não, ele precisou da calculadora. É aí agora que você entra com o tema da lição, informando ele, ó, da mesma forma é Deus. Deus também age da mesma forma. Tem certas situações da nossa vida que aparentemente quem está resolvendo somos nós, mas por trás, nos bastidores, Deus está abrindo as portas, Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo, Deus está nos livrando. É Deus que tem nos abençoado, é Deus que tem nos entendimento, Deus funciona como se fosse a calculadora. Nos momentos mais difíceis, que nós não conseguimos resolver, que nós não temos capacidade, quando nós procuramos o seu auxílio, nós procuramos o seu socorro, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece. Mas é nesse momento agora que nós devemos atribuir a Deus toda a honra e toda a glória. Olha só, todo mundo diz que quem acertou foi João, mas João só acertou por causa da calculadora. A mesma coisa na nossa vida, irmãos. Nós somos abençoados porque Deus é por nós. Nós temos que sermos abençoados porque Deus tem nos guardado. Agora nós precisamos atribuir a Deus toda a honra e toda a glória. Não faça como o João que fica pensando que respondeu sozinho. Não respondeu sozinho, não. Se não fosse a calculadora, João não tinha acertado nada. Deus na sua vida, você não estaria cantando, não estaria pregando, não seria professor da escola dominical, não seria o pastor da igreja, não seria o líder do departamento. Se não fosse Deus, você não seria nada disso. Se você está onde está, que Deus tenha te abençoado em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus do céu! Eu achei essa dinâmica sensacional. Mas quer saber o seguinte, você gostou? Você vai aplicar na sua escola bíblica dominical? Você vai fazer com os seus jovens? Como é que vai ser? Meu Deus do céu! Depois me conte aqui como é que foi essa dinâmica. Quero saber, por gentileza, em nome de Jesus. Mas quero fazer um convite agora muito especial, tá bom? Nós estamos abrindo o precedente para as pessoas que quiserem ser membro do nosso canal. Se você conhece o nosso canal, nós estamos dando oportunidade agora para que as pessoas possam se tornar membro do nosso canal. O pastor quer ser membro, é se tornar um parceiro, tá bom? E em prol disso, nós estamos ajudando com todo o suporte necessário. Nós estamos disponibilizando o slide da aula, essa dinâmica por escrito, nós enviamos para você também, um card com a leitura diária, vídeo-chamada, no despertador. Jovem, jovem, acorda, jovem! É hora da nossa EBD! O professor, o pastor Joab Araújo, aguarda vocês! Domingo, às 8h30, é RND! Livros, artigos, gráficos, cartazes, vou deixar aqui um cartaz para você ver, só mais de 20 privilégios para as pessoas que são membros do nosso canal, tá bom? Mas em prol, você também precisa estar nos ajudando com oferta, mas pode ficar despreocupado, que é bastante barato, é praticamente a Coca-Cola do mês, viu? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia, vamos agora para a nossa segunda dinâmica, que também está sensacional, essa segunda dinâmica, viu? Minha dinâmica é bastante simples e eficiente, é bastante descomplicada, porque a intenção do nosso canal é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? É por isso que peça a dinâmica, você só vai precisar levar somente um presente, tá bom? Botei aqui um caramelo, que você sabe que eu sou desse jeito, viu? Mas somente o caramelo, você leve para a sua sala de aula um presente, se você não puder levar um brinde, leve um nome anotado de uma coisa interessante, leve o desenho para um chocolate, leve o desenho de um carro, leve alguma coisa como se fosse um brinde para dar para os seus alunos, essa dinâmica pode ser feita tanto no início da aula como também no final da aula, tá bom? Fazendo o início, você vai apresentar o tema, falar que nós devemos atribuir a Deus toda uma e toda glória, que nós devemos estar se glorificando no nome do Senhor e atribuindo a Deus as nossas conquistas, pronto. Logo após isso, você vai precisar chamar dois alunos para participar de um desafio, onde ele chamou o aluno Francisco e o aluno João, você vai botar João de um lado e Francisco do outro e você vai dar informação, olha, quem acertar as perguntas vai ganhar um prêmio, tá bom? Tá, pronto. Aí você vai perguntar primeiro a João, deixe Francisco aqui quieto, não faça nada com o Francisco, chame o João e fale, por exemplo, João, me diga o seguinte, o que é que está escrito no Salmo 23? Ah, o Senhor é pastor e nada me faltará, beleza. Olha, faça perguntas fáceis para que ele possa responder correto, tá bom? Perguntas do tipo, João, por exemplo, vai perguntar João, João, como é o nome do Salvador do Mundo? Jesus Cristo, beleza. Quem foi que derrotou o gigante? Ah, foi Davi, beleza. Com o que está escrito no Salmo 23, o Senhor é pastor e nada me faltará, beleza. Então você vai fazer perguntas fáceis para que João possa ressertar, tá bom? Logo após você terminou suas perguntas, umas cinco perguntas já está bom, você vai pegar o seu presente que você deu e você vai dar a Francisco. Olha só, você perguntou a João, João respondeu certo, mas você vai pegar o presente agora e não vai dar a João, você vai dar a Francisco. Pronto, Francisco, você está de parabéns, você é um menino muito inteligente, você é um menino muito capaz, aqui está o seu presente e você pode sentar. João, não, mas como é que pode? Eu que respondi, tá de parabéns, se foi eu que fiz, se é parabéns, recebe o prêmio, se foi eu que respondi tudo certo e eu fiz tudo certo. João, por certo, vai ficar indignado porque ele não vai receber nada e quem vai receber o presente, quem vai receber o parabéns é Francisco. Aí você agora, chega o momento de você apresentar a sua lição dizendo o seguinte, assim também acontece com Deus. todas as vezes em que Deus nos abençoa, todas as vezes que Deus está nos dando graça, nos protegendo, abrindo as portas, nos dando saúde, nos dando paz, nos dando prosperidade e nós em vez de atribuir a Ele, olha, em vez de agradecer a Ele, em vez de dar glória ao nome dEle, em vez de ser grato a Ele, ficamos atribuindo as nossas conquistas a nós mesmos ou a outro santo ou a outra pessoa e isso também entristece o coração de Deus. Da mesma forma que João ficou indignado porque nós estávamos reconhecendo que foi Francisco e estávamos parabenizando a Francisco. Da mesma forma é Deus também para conosco. Deus fica triste quando Ele faz e você atribui a outro. Deus fica triste quando Deus está realizando e você está pensando que é você que está pregando bonito, que é você que está cantando bonito, que as qualidades é totalmente sua. Não, é Deus te usando, é Deus te dando graça, é Deus te abençoando. Então nós devemos atribuir todas as nossas conquistas a Deus. dar glória ao nome dEle, exaltar o nome dEle porque Ele que tem nos guardado. Então do mesmo jeito que João ficou indignado, Deus também fica triste, Deus se interesse e Ele diz mais ainda que a glória dEle Ele não dá a outro. Em outras palavras, precisamos reconhecer a graça, o poder dEle e cada vez mais exaltar, glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Se você levou, por exemplo, uma caixa de chocolate, nesse momento distribuque para os seus alunos que o que ele vai ficar todo mundo feliz, tá bom? Mas a nossa intenção, irmãos, é mostrar para os alunos que eles precisam atribuir a Deus toda honra e toda glória. Tem muitas pessoas, irmãos, que não adoram santo, tem muitas pessoas, irmãos, que não adoram outros deuses, mas, no entanto, é arrogante, no entanto, é prepotente, no entanto, é exaltado, exalta a si mesmo, daqui a pouco se coloca até na posição de um próprio Deus. Dando aqui na lição a cega de Nabucodonosor, ele chegou a pensar de ser até um dos deuses. Veja só que situação. Devemos atribuir a Deus toda a honra e toda a glória. Meu Deus do céu, viu? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o slide da aula, dinâmica por escrito dessa aula, vídeo chamada, despertador, slide, artigos, gráficos, tudo o que você precisa, nós estamos disponibilizando para os membros. Se você quiser ser membro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, você pode entrar no grupo de informações e eu vou lhe passar todas as informações de como ser membro, viu? Pastor, precisa pagar alguma coisa? Precisa nos dar uma oferta? Porque tem uma pessoa preparando esse matéria e enviando para você diretamente no seu PV, viu? É o melhor trabalho para a escola bíblica dominical, é o canal Descomplicando a Teologia. Já agradeço a você que é membro do canal, viu? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. E aí E aí